Música 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 que não se torne mais um problema. Não é? Isso. Porque você pode fazer um grande ensino. Você pode fazer uma ensino e eu não sei. Você está fazendo um grande ensino. Não é? Você não tem um teste de acordo. Não tem uma dificuldade. Você não tem uma dificuldade. O que é? Você não tem uma dificuldade. O que é a performance? O que é? O que é? Quando ele fala, ele continua a um movimento. Ele continua a uma classe de um movimento. Ele continua a parte de uma classe, mas o outro. Então, ele não está a classe de um movimento. O que é isso? Porque o movimento, ele se coloca. Então, ele se coloca em casa, e ele se coloca em casa, aşekkürado com certeza tem a partir deste lado eu não vou falar a gente é que está disponibilizando a gente para você vou falar depois porque quando a gente está falando você não vai revertir você não vai revertir é não vai se retirar E isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Você pode ficar em casa? Sim, sim. Muito importante. Nessa área de estar na área. Não tem nenhum lugar. Não tem nenhum lugar. Nessa área de estar em casa. O Bai Bareda, Awee. Tudo isso? Não tem uma relação. A vida que se tiver, se consegue mais uma relação. A vida que se vê, ela se vê, não tem que ir. Não tem que ir, não tem que ir. não tem que ir. Não tem que ir. Mas, fica antes, E quem acontece com quem isso já prende a dada gránsa de aprendizagem. Temos que o mundo que faças a gente é atraído a gente e a gente atuação. É tudo isso que nos pessoas têm um movimento, E isso é aí. Quem não vai ficar a outro adicão. É que quem é se desça e eu, é que a gente está no cabelo. Ninguém vai ficar com esse cara a equipe. Se alguém não cobriria n unite, se pegar em 60 anos. Nos crenciais, ele nos crenciais. Aquele tempo, se torna em torna para qualquer coisa. Se torna em torno. Cêывает ela para garantir que quem é que está no controle, Se a gente ouviu, o espíritu não se fornece. E o senhor acreditou, talvez ? Se acreditou, eles acreditou! Agradecimentos!